Fala galera! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa, moro no Japão e estou começando mais um vídeo aqui no meu canal. Sejam todos bem-vindos! Aonde que a gente vai agora? No meu shopping Aonde? No meu shopping Fazer o que? No meu shopping O que a gente vai fazer no shopping? Ventar O que mais? No meu shopping Essa é minha filha Laís, galera. A gente está indo aqui no shopping agora. Porque a gente saiu do hospital. Graças a Deus a gente está tudo bem com a gente. A gente melhorou bastante. O médico trocou os remédios da Laís porque o remédio que ele deu para ela estava dando alguma reação. Estava dando reação nela e estava fazendo ela dormir bastante. Vocês viram aí em alguns vídeos que eu coloquei que ela estava meio grogue e tal. Isso, aquilo. É porque ela estava dando sono nela. Ela bebi o remédio e parecia aquelas plantinhas que você bate assim e dorme. Dava o remédio e ela dormia. Trocou por remédio homeopático agora. Ele falou que é meio ruimzinho. Vou tentar dar para ela. E aí eu conto para vocês aí como é que vai ser, tá bom? Então eu vou ali com ela dar uma voltinha no shopping porque a bichinha já está pedindo a semana inteira para mim ir no shopping com ela. Pensa numa criança que gosta de shopping. Você gosta de shopping, Laís? Pouquinho ou bastante? Bastante. Dá uma mão com a mãe. A única que eu arrumo é você, né, filha? A mãe pode sair de qualquer jeito, mas você é bonita, né? Onde você vai passear? No shopping. No shopping? No shopping? Bom, galera, vou almoçar agora porque eu estou verde de fome. Vou comer isso aqui, ó. Esse tiarrão aqui, ó. É. Que vem com franguinho. É. Hum, que fome. Eu vou dar o din-din e você escolhe, tá bom? Você escolhe. Você escolhe qual você quer, tá bom? Como é que vira pra pegar? Como é que vira? Como é que vira? Saiu a bolinha? Cadê? Ó a bola lá embaixo lá, no buraco. Pega. 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 E assim, tá? Não consegue? Tá aqui. Pega. Chegou. Olha, uma coxa. Hum. O que que tem aí? Ai, uma janelinha. Tem uma escadinha pra subir. O Minion gigante? Tati. Tati. Toca aqui, Minion. Tati. Toca aqui, Minion. Tati. Tati. Toca aqui, Minion. Tem sapato? Tá dodói. Tá dodói? Eu sigo, mãe. Riscou, né? Quem que riscou ela, né? Riscou o sapato. Também. Riscou o sapato também? Ai, 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 ai. Cadê o outro? Dá a sua conchinha aqui pra mamãe guardar. Conchinha da Laís, ó. Dá aqui pra mamãe guardar. Ela quer madeira. Laís é da mamadeira? A Lalinha comprou uma conchinha lá, só que é pecinhas muito pequenininhas. Não vai dar pra ela brincar com isso aqui, não. Aproveitar e comprar o material da escola da Lalinha aqui nessa loja. E comprar também... Fazer compra. A gente tem que fazer compra. Tansado, hein? Mas... É a vida, né? A vida continua. Melhor é ter saúde. A gente poder sair. A gente poder andar. A gente poder olhar as coisas. Muito bom. Né, Lalinha? Hum? Eu quero sapato. Hum? Olha esse. Que lindo esse lá. Olha esse. Que bonito. Hoje não vai comer. Esse é bonito, né? Esse não vai. Mas é pesado. Olha esse que lindo. Hoje não vai, minha paixão. Mas qual que você quer? Escolha um pra você? Você já comeu. Você já comeu. Mamãe sabe. Mas escolha um pra você. Qual que você vai achar mais bonito? Qual que você acha mais bonito? Pega um. Esse aí, daqui de chichão. Então tá. Então vamos lá escolher uma bolsa agora? Vamos lá escolher uma bolsa? Vamos? Você tá escolhendo seu material da escola? Você vai mostrar pro pessoal o que precisa levar na escola da Laís? Hoje não vai. Hoje não vai, né? Hoje não vai. Tô olhando a Laís aí no espelho aí, ó. Tô olhando a Laís no espelho. Carlinho Style do Mickey. Bom, galera. Vamos sair aqui do shopping agora. Vou passar no mercado e partir pra casa. Que eu tenho que limpar a casa hoje. Lavar a roupa. Nossa. Tenso, hein? Tenso. Mas graças a Deus tá tudo bem. Parece que a Lala até melhorou. Eu quero chocolate. Já comeu chocolate, né, princesa? Lá em casa dá outro pra mim. Ah, lá em casa dá outro pra você? Não. O outro só amanhã. Laís pode comer chocolate de novo só amanhã. Hoje já comeu, ok? Hoje já comeu. Tem que comer salada. Tem que comer salada pra mamãe dar chocolate. Vamos tomar uma aguinha agora, vamos? No mercado, galera. Que cor que é esse? Que cor que é esse? E esse? Que cor que é esse? Pimentão. E como é que chama? Pimentão. Pimentão. Dá aqui que a mamãe vai levar. Nossa, olha que carrinho colorido. Como a Vanessa é saudável. Me dá uma perda. O peixinho. Beixinho. E eu vou segurar aqui, procura Não, esse óculos aí é da mamãe Do papai Você comprou lá na loja, você não lembra? Do papai Do papai? Você tá dançando o quê? O reggaeton, o reggaeton, o reggaeton, o reggaeton, o reggaeton, o reggaeton, o reggaeton É macarena, ô macarena, macarena, ô macarena Ô macarena, macarena Ô macarena, macarena Ô macarena, ô macarena, macarena Ô macarena, macarena, ô macarena Fala meus queridos, e aí, como é que vocês estão? Já cheguei em casa, tem uma bagunça enorme pra arrumar Já se passaram muitas horas, eu não fiz nada A Lalinha ficou dormindo, eu deixei ela dormir Esse é da mamãe Esse não é do papai, não Não é do papai? Não É da mamãe, guarda lá Pra mamãe, por favor E aí tem essa bagunça aqui pra mim guardar As compras eu já guardei, mas eu não vou fazer vídeo de compra hoje Eu vou fazer vídeo de material escolar da Lalinha Que a gente comprou Gastei mó grana, caraca, meu Nunca vi bolsinhas e coisinhas tão caras Lalinha Lalinha, mostra pro pessoal o que a mamãe comprou aqui Opa, opa Comprou a bolsa, mostra a bolsinha, pessoal A bolsinha A bolsinha da Hello Kitty Alguinha Alguinha Lavar, depois você põe a boca A garrafinha de água Mostra aqui pertinho da câmera Quero água Depois eu coloco Tem que lavar primeiro, tá bom? Tem que lavar, tem que ferver Pra tirar os bichinhos Mostra aqui pro pessoal a garrafa Como é que mostra? Olha pessoal, que linda Na verdade eu tinha pegado tudo verde Do cavalinho só Cavalinho não, acho que é viadinho aquele bichinho Só que não tinha A garrafa não era assim Com esse biquinho Era biquinho diferente E aí pra ela que é pequenininha Pra não molhar a roupa Tem que ser assim O que mais tem na bolsa, Lalinha? Lalinha, o que tem mais na bolsa? Mostra pro pessoal Não, mostra tudo Tira tudo Tem a garrafa O que mais? Isso é bem prática, né Lalinha? Tocou tudo Aí cobrei esse copinho Porque precisou também Pediu na lista de material dela Pediu toalhinhas assim, ó Pra gente fazer babador Na verdade a gente vai ter que fazer Tem um buraquinho aqui, ó Não sei se vocês conseguem ver Pra gente enfiar o elástico E fazer o babador Por que que já não pediram o babador pronto? Tem na loja de um dólar Isso, aquilo Porque diz que eles tem que aprender A retirar sozinho Colocar e retirar sozinho Então com o elástico Vai ficar mais fácil De eles retirar e colocar sozinhos Eles aprendem a ser bem independente Desde pequenininho, ó Aí vai ficar assim, ó O babador Uma toalhinha Que aí depois você pode se limpar também Entendeu? Por isso que já é bem prático assim Veio esse outro estojinho aqui Que eu comprei também Com meu estojinho Que veio pra levar duas sacolinhas brancas Com o nome dela Pra mandar o sujo embora Aí nesse estojinho aqui Da Hello Kitty Você tem que ficar de pé, né? Mas fica cortando sua cabeça Nesse estojinho vem Um rache Na mamãe Ah, bagunceira Aí vem aqui, ó Uma colher Olha, Lalinha Aqui, ó A bolinha aqui, ó É pra colocar a colher Aqui, ó O dentinho aqui, ó É pra colocar o garfinho Aí, ó Fecha Veja só Fecha E aí, cadê o elástico? O elástico tem aqui, ó Tem que colocar o elástico Pra escrever seu nome aqui, ó É isso mesmo Não sei se vocês conseguem entender A lista de material da escola da Lalinha É aqui, ó O copinho que a gente comprou Os babadorzinho E o garfinho a colher Só que o babador ali A Tia ensinou aqui Como que a gente deveria fazer, né? Tá o babador ali O desenho do babador aqui, ó Na folha Mas não é o babador Não pode ser o babador, tá? E tem aqui, ó O desenho da bolsinha aqui desse lado Mamãe Que tem que ser uma bolsinha de pano Parece ser uma bolsinha bem simples Mas Por dentro Tudo na escola japonesa Tem um lugar pra colocar o nome, tá? Mãe Aqui também é pra colocar o nome da criança, tal Nos talheres Já mostrei pra vocês aí Só nesse babadorzinho aqui Que não vem o lugar pra escrever o nome Mas é isso Aí tem que levar os tichos Os lenços, né? E as fraldas Mas isso aí aqui a gente tem em casa A gente coloca pra mandar pra ela Eu poderia ter comprado mais baratinho Poderia Mas ia ser tudo barabarato Tudo bagunçado, sabe? Não ia ser tudo da gatinha Ou Tudo de um personagem só Tudo de um personagem só Ia sair E saiu mais caro Né? Porque Personalizado Isso, aquilo Mas eu quis comprar personalizado Pra ela saber que é dela Sabe? Como ela não sabe ainda O que é cor O que é isso O que não é Tomando essa gatinha Ela vai saber que é dela Sabe? Por isso Por esse motivo Que eu comprei tudo da Hello Kitty Porque ela já gosta Quem não assistiu aí A aniversário da Laís A festa da Hello Kitty De um ano A gente fez a festa dela Tudo da Hello Kitty Eu amei ter feito a festa Alguém perguntou Aonde eu comprei Os potinhos da lembrancinha Assiste aí Porque eu também fiz Lembrancinhas da festa da Laís Foi no AliExpress Que eu comprei, tá? Somente essas toalhinhas aqui De babador Eu não achei da Da Hello Kitty Não achei da Hello Kitty Não comprei da Da menininha Da Ariel Aí vai fazer assim, né? Aí depois eu monto Aí eu mostro pra vocês Porque vai vir tudo sujo Uma hora aí Eu vou mostrar pra vocês Beleza? Agora é só guardar A canequinha Eu achei na loja de um dólar Aí eu achei as bolsinhas também As bolsinhas Na loja de um dólar Pra colocar Vou mostrar pra vocês Esse daqui Olha que legal Coloca aqui o chãozinho Daí essa escadinha Aqui a cadeira Aqui a mesinha Coloca a menina Né, Laís? Tá brincando com a colher aqui Tá brincando com a colher aí? Aí tem um espelhinho também, ó Aí você fica brincando Mas eu acho que é pra criancinhas maiores Sabe, né? Pra criancinha da idade dela Aí é uma coleção, né? Aí você guarda aqui embaixo Põe o chão aqui de novo E fecha Deixa guardadinho aí Qualidade é bem diferente Da loja de um dólar, né? Esse daqui é Mais ou menos 25, 28 reais Depende de quanto tá o dólar Tava isso daqui Pra quem tem curiosidade de saber A bolsa custou 1.900 ienes 2.000 Mais ou menos Dá Mais ou menos uns 50 e alguma coisa reais A bolsinha Bem cara Eu achei Tinha mais barato Mas como eu falei pra vocês É É tipo Ia ser tudo bagunçado, sabe? Tudo de um personagem Cada um de um Aí pode ser que ela Acaba pegando de alguém Alguma criança achar ruim Então como eu falei Da gatinha Ela vai guardar melhor Toma aqui, mãe Aqui Achou o espelhinho? Ah, vem esse daqui também, ó O espelhinho da menina Pra colocar lá na conchinha Né, paixão? Águinha Tem que lavar a caneca, filho Tem que desinfetar a caneca Lavar a caneca Caiu tudo Você dormiu gostoso? Dormiu lixo Travar Ela Pra travar Coloca o elastiquinho Mas é isso aí, galerinha Eu vou guardar as coisas aqui Eu tenho que limpar a casa ainda Organizar Porque amanhã Eu tenho outras coisas a fazer Ó Tá toda essa bagunça aqui Eu comprei as coisas aqui Tá Comprei umas coisas aí Logo mais vai ter mais vídeos Mais ideias Mais coisas legais E é nóis, família Vou ficando por aqui, ó Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Bye, bye, meus queridos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal.